Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, seleção brasileira está fora dos jogos Olímpicos de Paris, foi derrotada pela Argentina de um a zero. Além de falar do jogo, quero falar do Esforça, né? Juan Sebastián Esforça, de vinte e um anos, ele que foi volante no no jogo deste domingo e pra muitos anulou o Hendrick, um dos nossos principais jogadores na seleção brasileira. Falar também da preparação do Vasco para o Clássico com o Fluminense, a sequência de jogos vascaínos, né? E também falar Pablo Verrete, vai pro Clássico ou não vai? Como que o Ramon Dias vai montar esse time para o Clássico com o Fluminense? O quarto colocado que é o Vasco diante do líder Fluminense, uma diferença de cinco pontos, o Fluminense tem dezessete e o Vasco tem doze pontos e no domingo o Vasco tem pela frente e o Botafogo, nós vamos falar sobre esse tema aí. Tem aqueles abraços também, tá? Muito legal, muita gente tá entendendo a nossa mensagem, colocando o nome da cidade e gostei disso aí, viu gente? E peço pra você se inscrever no nosso canal, se ainda não inscrito, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, tá batendo tudo aqui embaixo, dá uma olhadinha, clica aí no inscrito, o Wellington, mas já me inscrevi, dá uma olhadinha, às vezes escapa, clica de novo no inscrito, vai no joinha que é importantíssimo e vai também lá na palavra todas no sininho, aí sempre que a gente colocar um vídeo no ar, você recebe um comunicado do nosso vídeo. Um bom dia pro meu amigo Alexandre Gomes, grande corretor de imóveis, grande vascaíno, na Tijuca, todo dia pela manhã ele acompanha os nossos vídeos. Mandar um abraço também pra Alto Caparaó, no Pico da Bandeira, em Minas Gerais, tá sim de gente acompanhando o nosso trabalho também. Roda a vinheta! Vamos lá, meus amigos, vou começar pela seleção brasileira que perdeu o da Argentina, né? Um a zero, o gol já no final da partida, Brasil teve uma chance com Gabriel Peck, aniversariante de hoje, o Vasco inclusive nas redes sociais eh comemorou os vinte e três anos do Gabriel Peck, tivemos também uma uma chance lá com o John Kennedy, mas a Argentina jogou melhor, essa é a grande verdade e não tivemos os jogadores do Brasil fazendo uma grande competição como a gente esperava, realmente não foi legal e os vascaínos ficaram de olho em Juan Sebastián Esforça, muito elogiado pela imprensa da Argentina, muito elogiado também nas redes sociais, os vascaínos gostaram de vê-lo com a camisa número treze e pra muitos ele anulou o Hendrick, um dos nossos principais jogadores, jovem dezessete anos, né? Jogar tudo nas costas do Hendrick é covardia, como diz o próprio Ramon Dias, não tem que dar responsabilidade a ele, tem que dar, né? Oportunidade, responsabilidade é quando fica mais cascudo, é o que o Vasco tá fazendo com o garoto Rayan, que tem também dezessete anos e vem entrando diariamente na equipe principal e mostrando aí suas qualidades. Agora, o, com esse esforço mostrou muita personalidade, gostei muito, você que assistiu, que prestou atenção no número treze da Argentina, comente aí o que que você achou. Já tá contratado, está sendo aguardado esta semana, aqui no Rio de Janeiro, para os exames médicos e assinatura de contrato, jogador que pode custar aí ao Vasco até oito milhões de dólares, até porque tem metas, né? Número de jogos, aquela coisa toda, foi o que o Vasco combinou com o News Woodboys da Argentina. Falando, já falei do aniversário do PEC, né? Completando hoje vinte e três anos, também o Vasco fez homenagens nas redes sociais ao Pinga, que foi um quarto maior artilheiro da história do Vasco da Gama e, sem dúvida, ali pelos anos cinquenta e sessenta, fez atuações muito boas e muitos e muitos gols pela equipe do Vasco da Gama, se vivo fosse, estaria completando hoje, dia onze de fevereiro, exatamente cem anos. E o Gabriel PEC, completando vinte e três anos, ele foi vendido, né? Pediu para ser vendido para o Los Angeles Galaxy por dez milhões de dólares e mais dez mil dólares por gol marcado, o Vasco vai receber até completar cinquenta gols pelo Gabriel PEC. Então, foi um negócio considerado muito bom para o atleta e sua família e também para o Vasco da Gama. Uma coisa que muita gente tem me perguntado, por que que o Ramon Dias não tem dado entrevista coletiva, tem aparecido o Emiliano Dias? Eu vi essa matéria no portal UOL e achei muito interessante, a gente tinha corrido também atrás dessa informação. Foi combinado entre o Ramon Dias, pai, e o Emiliano Dias, filho técnico e auxiliar técnico do Vasco da Gama, um revezamento nas entrevistas coletivas. Então, uma hora vai vir o Ramon, outra hora vem o Emiliano e o Emiliano, quando dá ali as suas opiniões, dá as suas informações, é de comum acordo com o Ramon. Eles trocaram ideias. Hoje, a pessoa que vai para uma entrevista coletiva, a assessoria de imprensa, dá uma, quase que uma ensaiada, dá uma preparada, olha, vão te perguntar isso, vão te perguntar aquilo e aí você já prepara o entrevistado. Mas tudo que o Emiliano falou em termos de contratação, também é de comum acordo com o Ramon Dias. E todo mundo sabe que o Vasco já trouxe aí oito nomes na temporada, tá buscando mais gente nessa primeira janela que fecha no dia onze de março, tanto jogadores do exterior quanto jogadores do Brasil e ainda quer mais um jogador de meio campo e um atacante. Tá correndo atrás desses dois nomes aí. Principalmente depois que perdeu o Paulinho e também o Jair por lesões. O Paulinho, inclusive, na sexta-feira já fez a cirurgia do joelho, tá faltando agora a cirurgia do Jair, pra que eles já comecem a fisioterapia. O Paulinho já está começando a fisioterapia, mas é uma recuperação um pouquinho demorada e não tem como fazer uma previsão. Olha, em tantos dias, tantos meses ele vai voltar. Hoje a medicina esportiva, ela já não trabalha mais para a imprensa com esse tipo de previsão. E também depende do organismo de cada atleta a recuperação. Jogadores retornaram hoje aos treinamentos pela manhã no CT Moacir Barbosa, fizeram trabalho na academia, depois foram para o campo de jogo e Pablo Verrete. Tem muita gente também aí nos comentários perguntando sobre o Pablo Verrete. Wellington, quando é que o Pablo vai voltar a jogar? Bem, ele mesmo revelou nas redes sociais que sofreu uma fissura na costela direita no segundo jogo do Vasco lá no torneio de verão, em punta do leste contra foi lá, foi o San Loreno Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado e voltou ao Brasil, seguiu jogando e não estava rendendo tão bem. Agora o Vasco está colocando o Pablo Verrete para treinar em separado e na próxima terça-feira ele tem uma definição, se vai para o jogo ou não. Se ele vai reforçar o Vasco da gama na semana, o Vasco joga na quarta-feira com o Fluminense às 21 horas e 30 minutos no Maracanã ou se será preparado para o outro jogo, né? Porque na sequência o Vasco joga no domingo, dia 18 de fevereiro, quatro da tarde contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Pega o Flu, que é o líder, Fluminense tem 17 pontos e o Vasco tem 12, 5 pontos de diferença e depois pega o Botafogo no domingo, Botafogo que na quarta-feira joga mais cedo, às 19 horas, contra o Volta Redonda lá no estádio da Cidadania. Depois do Flu e depois do Botafogo, o Vasco joga no sábado, dia 24 de fevereiro, às 17h30, em Cariacica contra o Volta Redonda. Esse jogo já está negociado com as cidades de Cariacica lá no Espírito Santo. E na terça-feira, dia 27 de fevereiro, 21 horas e 30 minutos, vai pegar a equipe do Marcílio Dias na cidade de Itajaí, lá em Santa Catarina. É o jogo da Copa do Brasil. Vale lembrar, né? Que o Vasco está recebendo 1 milhão 470 mil de cota e o time do Marcílio Dias, 747 mil reais. Então, comente aí, o que que você achou das nossas informações nesse domingo? O que que você achou da seleção brasileira? O que que você achou do esforço, né? O número 13 da seleção da Argentina, que está chegando para reforçar o Vasco da Gama. Quero a sua opinião e bota o seu nome, a sua cidade, para você receber o nosso abraço, como o meu amigo Elcio Filgueiras, né? Elogiando aqui o nosso trabalho. A Larissa Mota, a Rúbia, lá em São Paulo, também gostando muito do nosso conteúdo no canal Wellington Campos FC. O Lima Pereira, em Manaus, Alô Manaus, tem uma imensa torcida vascaína por lá. O José Gonçalves, na cidade de Dona Eusébia, em Minas Gerais, também recebendo o nosso abraço. O João Carneiro, em Venta das Pedras, em Itaboraí, no Grande Rio. O Elias Guedes, em Itabuna, Bahia. O Adriano Souza, o Adegmar Imperatriz, no Maranhão, também recebendo o nosso abraço, o Adegmar. O Pedro Júnior, em Itaperu, na estado do Rio de Janeiro, lá pertinho de Campos dos Goitacazes, perto de Moriahé, Minas Gerais, também. O Mário César, em Aurelino Leal, lá na Bahia, não é isso? E também o Norberto, em Itajaí, Santa Catarina. O Breno, da torcida Almirantes, em Ponte Nova, Minas Gerais. Então, essa moçada toda recebendo o nosso carinho, nosso abraço. Peço para você me ajudar a conquistar mais inscritos. Já passamos de 73 mil, agora vamos caminhar para 74 mil, queremos chegar a 100 mil e crescer. Para isso, você tem que me ajudar. Se inscrevendo aí, o Ellington Campos FC, não paga nada. E o joinha é importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso canal é bacana, é informativo, que você gosta e ele recomenda para outras pessoas que também gostam de conteúdo, outras pessoas que gostam de conteúdo esportivo. O YouTube faz isso aí quase que automaticamente. Então, me ajuda? Se inscreva aí, dá o joinha, compartilha, por favor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Sequência do Carnaval. Bom Carnaval para todo mundo. Do Rio de Janeiro, o Ellington Campos.